Na noite do último dia 21, por volta das 9h40, um incêndio alarmou toda a vizinhança do bairro Jesus de Nazaré, no perímetro da rua Pedro Américo, entre Odilar do Silva e Jovino de Noar. O proprietário do imóvel é o Sr. Vicente, que ainda se encontra muito abalado. A família e os amigos estão dando todo o apoio possível nesse momento difícil. Eu estive aqui, viemos todos para cá os irmãos, porque a gente é muito unido, e na hora dessas todo mundo corre, então todos nós irmãos estávamos aqui com ele, e só fomos daqui quando já estava a casa toda embaixo, já estava encerrando, aí a esposa dele levou para a casa dela, eles estão lá na casa da esposa dela. Todos nós irmãos e os amigos, porque meu irmão é uma pessoa muito boa, muito caridosa, então todos os amigos deles estiveram aqui, e todos dando apoio para ele, todos dando apoio moral, apoio carinho, e gente que já trouxe roupa, botou roupa nele, que ele estava só com short, sandália, trouxeram para ele, então é só agora ele superar e lutar de novo por tudo. Maria do Carmo é vizinha e relata de como percebeu que algo estava errado, e afirma que o Corpo de Bombeiros agiu de forma rápida e eficiente. Meu filho chegou correndo atrás de uma chave para desligar o disjuntor da luz, aí foi que eu olhei e vi as faíscas de fogo na central, aí quando eu rodei para me ver já estava tudo fogo, muito fogo, muito fogo mesmo, mas graças a Deus já tinha saído todo mundo, e aí não teve como fazer nada, porque foi coisa de segundo, de segundo mesmo, não teve como fazer nada, era 9h40 mais ou menos da noite, começou, aí os bombeiros chegaram, eles foram muito eficientes, eles fizeram o que eles puderam, mas não conseguiram salvar a casa, eles salvaram as do lado e protegeram as pessoas que estavam aí, mas não conseguiram fazer nada, enquanto o Vicente ficou numa situação difícil, porque ele não pôde fazer nada também. Os vizinhos se mobilizaram para ajudar. Se mobilizaram sim, se mobilizaram os vizinhos, mas não tive como entrarem para tirar alguma coisa dele, ele perdeu tudo, foi perda total que ele teve. Obrigado.